Seguinte mano, nesse final de ano o Ademir vai te ajudar a colocar aquele chip. Se liga só nessa super oportunidade, serão R$1500 em suplementação pra você que utiliza o cupom MUSCLE lá no site da Groove. Caralho, o maluco é bravo. Pra participar é muito simples, preencha os dados do nosso formulário, inclua seu código de compra e pronto, você estará participando da nossa promoção. Os sorteios acontecerão em outubro, novembro e dezembro de 2023, então não perde tempo mano, bora participar. Pra mais informações, me chama no Instagram ou acesse o link do comentário fixado. Dado o recado, vamos pro vídeo. Estamos no sistema brasileiro de televisão, vulgo SBT, quando você era criança, duvido que você não assistia a Chaves, duvido que você não assistia a Silvio Santos, duvido que você não assistia a Rola Entrando. Mano, tu é gay. Como é que, Julião? Ô Reinaldo. Vai, 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 você não assistiu o Rola Entrando? Não. Você, Reinaldo, é só decepção. Julião. Porta dos desesperados. Se você não assistiu, é pior coisa, Julião. Pior, é melhor você ter assistido, entendeu? Literalmente ter assistido, do que não ter assistido. Porque se você não assistiu, você era a vítima, Julião. Deus é Pai. Comenta aí se você não assistiu o Rola Entrando. Lá, ele quis ir, der, errada, não é desgraça. O Rola Entrando é foda. Era o maior trocadilho da TV, era assistir, era esse programa. Esse programa é o maior trocadilho da TV. Rola Entrando com Silvio Santos. Independente dos programas, existia um programa que nós gostaríamos muito de fazer, e é o programa de Rola Entrando. Tire. Tire esse doente daqui. Yeah. Peito ou ombro? Hã? Pode ser peito e ombro. Meu Deus. Já, mano. Você tem certeza que você quer treinar peito e ombro? Não é só peito. Você tem certeza. Tem, eu não vou voltar atrás. Já, você vê que vai dar uma mirada, velho. 9 e 1, 9 e 2, 9 e 3, 5, 4, 9 e 5, 9 e 5, 9 e 6, 9 e 7, 9 e 8, 9 e 9 e 6. Vai pra flexão oposta, flexão 30. Flexão 30, por gentileza. Boa, cavalo, me vou. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Agora, é isso. Ai, eu tô morrendo. Que opção, coração? Não sei. Não, não, não. 10D no cavalo. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ah, droga. Ah, droga. São 10. 1, 2, 2. 2, sobe mais. 3, sobe mais. Eu tô calmo ainda. 5, 6. Ui. Ui. Tá lindo, tá lindo. Foi bonito. Agora vamos começar? Você pediu peito e ombro. Continua, por gentileza. Faltou 11. Ele deve estar morto nessa hora. Estava passando novos exercícios pra ele ali. Eu percebi que na hora que eu passei a remada unilateral pra ele, ele falou, minha nossa senhora, meu Jesus amado. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Pera aí. Ele chamou Jesus e Nossa Senhora? Mas não entendi nada agora. Eu falei, como assim, senhora? Fico imaginando Jesus lá do céu assim, ó. É. Ué? Exatamente. Você me chamando? Nossa senhora. Nossa senhora. Pessoal pegou no meu pé e eu falei, nossa senhora. É que nessa hora, você deixa até de ser ateu. Nossa senhora. Nossa senhora. Ideal. Yeah. É. Tá vendo só? Vai. Come aí. Desgraçado. Come bastante batata frita, não é bom? Pra caralho. Cara, eu fazendo lá o exercício lá, tu sabe que eu, porra, deu a lesionada. Ô Jean, manda pra mim aí o meu raio-x, que eu, porra, lesionei o joelho, cara. Pô, velho. Vou te mostrar aqui como é que ficou. Olha como ficou esse joelho esquerdo. Ô. Ô, meu amigo velho, me desculpa aí por dar caridade. Eu sou sinto, eu sou sinto. Até me cegou, rapaz. Você foi um pouco sujo, não é mesmo? Você abusou do meu bom coração. Por um instante, eu achei que você era um three-legged kid. Que que é isso? A M me mandou um superchat, eu vou ler depois. Eita porra do caralho. Pra quem que foi o superchat? Perguntando pra você uma coisa. Ixi, não, pra mim, ela direcionou a você. Por que que você joga no meu peito? Ela direcionou a você, agora você joga no meu peito. Não, o Renato meteu um batata quente, agora foda. Toma aí, segura o B.O. Lançou um batata quente na minha mão, agora se vira, irmão. Quer me fuder, me beija, caralho. Ela falou que ela viu uma nutricionista falando que o sêmen tem 160 miligramas de proteína. E ela perguntou se é pouco. Qual que é a porção? O que que você sabe sobre isso, Renato? Qual que é o tamanho da porção? O que que você entende sobre isso, cara? Me faz bem, eu me sinto bem. Um indivíduo adulto saudável geralmente ejacula entre 2 a 3 ml. Então, 160 miligramas vezes 3, você vai ter aproximadamente aí meio grama de proteína. A M deve pesar aproximadamente uns 55 quilos, mais ou menos. Vai ter que tomar uns 5 litros. Você precisaria de 220 ejaculados. por dia. O sêmen, eu dividi a pintura com ele no... no Olimpia. Mano, eu vi o sêmen pelado, velho. Como assim? Não entendi. Eu vi o sêmen pelado, velho. Tudo vendo tudo o sêmen pelado, velho. Eu falo isso pra todo mundo porque é incrível, velho. O cara é muito bonito mesmo. É lindo. É lindo. É gostoso. Gostoso. Que isso, velho. Ele é perfeito, velho. Ele é perfeito. O cara é perfeito. Eu tenho que falar, mano. O cara é perfeito. Aparentemente, alguém gosta de um baseball bat. Não, eu vi o sêmen pelado. Não é só os músculos que é perfeito. É imoral. Você fica assim, hipnotizado. É gigante. É gigante mesmo. Eu fui assustado pelo tamanho. Que conversa é essa, doidão? O Sibam tava pintando no meu lado. No dia das finais. Desculpa, no dia da segunda mão de tinta. E eu fiquei assim, ó. Uau. Tô do lado do Sibam, velho. Pelado, velho. Ah, eu realizei meu sonho, viu? O dia mais feliz da minha vida.